Canário Lótus, proprietário Gabriel Neves, senha, gaiolo de aço, valendo! Apoio, proprietário Gabriel Neves, senha, gaiolo de aço, valendo! Apoio, proprietário Gabriel Neves, senha, gaiolo de aço, valendo! Apoio, proprietário Gabriel Neves, senha, gaiolo de aço, valendo! Apoio, proprietário Gabriel Neves, senha, gaiolo de aço, valendo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.